Música Postos lá na frente da academia O Gabi, como que tá a movimentação? Já tá saindo o ônibus daí? Olha, a informação que a gente tem é que o Palmeiras estava embarcando agora há pouco Mas o ônibus já deve estar pra sair, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó Peraí, os jogadores que eu tinha falado, eles já saíram aqui novamente pra fora Estão mais próximos da imprensa E lá dentro da academia formaram um cordão com os outros funcionários Que trabalham no Palmeiras Acredito que médicos, fisioterapeutas, pessoal que fazem a comida dos jogadores Formaram um cordão lá dentro pro ônibus passar e eles darem aquele último abraço no Palmeiras antes da viagem Aqui a torcida não precisa nem falar nada, a festa que eles estão fazendo Chegou muito mais gente, já está completamente mais cheio E agora o Paracostos, por quem deve, o ônibus do Palmeiras deve estar saindo daqui Em questão de minutos Gabi, eu acho que como vai sair logo em seguida, como você disse, acho que a Bird pode ficar até com você aí por enquanto E a gente pode estar conversando sobre o que você espera dessa final também O que você está sentindo aí do clima, né, parece que os jogadores da base que você falou apareceram Então deve ser uma orientação um tanto diferente, né, pra poder dar esse apoio Uma vez que ano passado, no mês do ano, não ocorreu isso porque era no Brasil Sim, eles estão bem próximos daqui, como eu mostrei na imagem, né, dá pra perceber aqui Eles estão gravando também, estão muito animados, muito felizes Eu acredito que o ônibus, ó, já deve estar saindo porque a polícia já está aqui na porta do CT Fazendo, pra fazer a bateção Peraí que eu vou virar a câmera novamente, que o ônibus está vendo Ó, podem ver que a polícia já está lá na frente, o ônibus está vindo lá atrás Em questão de segundos pro Palmeiras passar aqui pelo portão Bom, acho que a gente pode ir conversando com você então Com essa imagem que aí a gente consegue pegar ao vivo no momento que o ônibus sair Da academia no Palmeiras A gente está até vendo já os policiais passando por aí Tem algum sinal do ônibus passando já? Sim, os policiais estão passando, pedindo pra que a imprensa que está na rua saia, né Dê espaço pra que o ônibus consiga passar Então sim, o ônibus aqui já está ali, imbicando lá atrás do portão pra sair O pontinho está aumentando então Aquela vez que você conversou com muitos, colocaram só um pontinho O pontinho está ficando cada vez maior pra gente Desculpa Eduardo, eu não consegui te escutar Se você puder resistir, por favor O pontinho aumentou Porque no começo a gente estava falando que era só um pontinho Que era o ônibus do Palmeiras lá no fundo O pontinho está aumentando cada vez Mas está chegando perto de vocês Está cada vez mais A polícia agora está saindo aqui Novamente, mais polícia saindo Então esse ônibus já Tem alguns carros também da polícia Lá vem o ônibus do Palmeiras Lá vem o ônibus São dois ônibus do Palmeiras que estão deixando a academia rumo ao aeroporto de Guarulhos Ó, alguns jogadores na frente Felipe Melo está aqui bem na frente do ônibus Até agradecer a torcida Ó, aqui os jogadores Ó, o Rony Rony, Felipe Melo E o ônibus do Palmeiras passando Um pouquinho mais pra lá pra ver se eu consigo pegar mais alguma coisa Aqui da frente do ônibus Aqui da frente do ônibus Depois de passar o ônibus do jogador Agora passando O ônibus da delegação Os amigos já Chegou em Mante-Videl Estão tirando a gente daqui Por conta do ônibus que vai virar, né? Cada 5 e 10 minutos daqui Estão na sequência Os jogadores desembarcam O ônibus que vai virar, né? o ônibus está quase atropelando a torcida e eles realmente estão ali muito animados o ônibus precisa fazer a curva acredito que muito por conta dos jogadores estarem na frente do ônibus a torcida quer tirar uma foto quer tentar algum contato mais próximo com eles, então por isso que está essa aglomeração ali na frente é perigoso até acidente esperamos que nada aconteça aqui o segundo ônibus do Palmeiras deixando a academia realmente não teve grade não teve grade que segurou a torcida eles invadiram a rua, a avenida e agora é festa até o aeroporto o ônibus do Palmeiras é o posse do palmeiras é o que é o palmeiras é o quadro o palmeiras o palmeiras o palmeiras é o palmeiras o palmeiras A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos ver aqui Como que é pra você hoje ver essa festa, né? Que tão fazendo aí pros caras que tão indo pro Uruguai Como que você enxerga isso? Ah, é tão bom tá com a nossa torcida aqui em frente do CP é... é sempre um bom daquilo que tá pra lá na gente e a gente vai pra tudo pra cima do Flamengo é um jogo... a gente sabe que é um jogo importante e... a gente vai com força máxima e se Deus quiser a gente vai trazer mais pra casa aí Na hora de qual placar que você acha que vai ser? Se você puder chutar? Ah, aí eu não sei mas... se Deus quiser vai dar palmeiras Tá bom, muito obrigada, viu? Aqui o desembarque do ônibus do Flamengo ali é que se vê aqui a torcida já tá voltando já pro CT como eu já tinha falado, né? aqui na frente, ó como vocês podem ver é o centro de treinamentos do São Paulo muitos torcedores pararam ali na porta acredito que pra dar aquela última provocada, né? visto que hoje tem jogo também do São Paulo jogo do Tricolor alguns torcedores pararam ali na porta mas muitos já estão voltando já em rumo em direção ao CT do Palmeiras pra ir ali pra sua casa ó lá, a provocação Provocação pra torcida do São Paulo em frente ao CT Torcida do Palmeiras não ia perder a oportunidade, né? do lado do rival de dar aquela última provocada antes de ir pra Uruguai de ir pra Montevideo Tô com abençoada não pode Bicharada Bicharada da puta ae Bicharada maldita Tchau, tchau.